Salve galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, hoje estou aqui com o Robocraft novamente e como eu tinha prometido pra vocês, estou com um robô diferente, né? Olha só, e perceba que ele é um robô terrestre, né? Eu até coloquei o nome dele de Robocop, mas galera, é muito maneiro esse robô. Então vamos dar o play aqui, vamos entrar aqui numa batalha de equipes e então quando eu estiver na partida eu volto com o vídeo. Beleza galerinha do meu coração, já estou de volta aqui no mapa, né? Só estou esperando meus amigos aqui nascerem, né? Provavelmente eles estão carregando. Bom galera, mais uma batalha de equipes aqui e cara, vocês estão vendo essa arma aqui em cima do meu robô? Cara, ela é muito forte galera, é muito potente, é como se fosse uma sniper galera, é como se fosse uma sniper porque você consegue mirar bem de longe, sabe? Você enxerga muito bem, sabe? E o tiro dela tem uma potência galera, vocês não sabem, né? Então vamos, já ativei ela aqui, né? Vamos ver se eu encontro alguém ali. Ah, deixa eu ver se... Ah galera, não dá ali, não vai dar pra acertar. Tá, não tem problema, ali, olha lá, olha só o estrago. Ai caraca, também levei um tiro desse. Beleza, vamos lá, vamos procurar ali robôs pra gente destruir. Foi aquele filho da mãe ali, acertei ele. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele de novo aqui. Ali, ali, ali. Ah, agora eu mudei a arma aqui, né? Essa minha arminha aqui também, olha só como é bom, né? Sai desmontando o robô do cara todinho, cara. Ah, esse aqui morre, esse aqui vai morrer. Morre, morre, morre. Beleza, matei ele. Ok, opa, eu tô vendo o tiro da onde? Tá vendo o tiro ali, olha só. Ah, filho da mãe, você vai morrer também. Toma essa. Caraca, eu tô levando bastante dano, mas ele também tá levando bastante dano. Ai caraca, eu tô com 30%. Ai caraca, eu vou morrer, morri. Morri, morri, veio dois contra um. Não tem como, né? Mas, beleza, vamos renascer aqui. O bom desse modo aqui de jogo é que você não precisa esperar aqui pra dar o respawn, né? Olha só, cara, minha arma é muito forte aquela ali, ó. Essa aqui é muito forte, mano. É que o cara se escondeu ali. Ó, tem um outro ali. Olha lá, velho. Cara, dá uma sensação tão boa, galera, quando você acerta o cara e vê os bloquinhos desmontando, cara. Vocês não têm noção, cara. Ó o inimigo ali. Ah, esse aqui já era. Beleza, mais um inimigo destruído aqui. Opa, cadê, cadê? Esse aqui é inimigo? Não, não, não. Não tem inimigo aqui, não. Os inimigos estão ali. E, boa, acertei ele ali novamente. E aquele robô ali, será que eu consigo acertar daqui? Eita, errei o tiro. Não tem problema, vamos atirar com essa primeira arma aqui mesmo, né? Perceba que ali no canto... No canto não, no inferior da tela, né? Mostra o número 1 e o 2, né? São os dois tipos de armas que eu tenho aqui no meu robô, né? Então, quando eu quero escolher uma outra arma, eu aperto o número 2 ou aperto o número 1. Olha o cara ali atrás. Ah, toma! Ó, parece um escorpião, mano. Parece um escorpião. Eu acertei a cauda dele onde estava a arma. Beleza. Opa, meu amigo está aqui ajudando a destruir esse carinha aqui. Esse aqui já era. Mata, 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 mata. Caraca, caraca, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Eu estou com 28%. 26. Ai, caramba, será que eu vou morrer? Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. 19%. Ai, galera, acho que eu vou morrer novamente. Morri de novo. Morri de novo. Mas não tem problema, galera. Vejam só que nossa equipe está vencendo, né? Por 7x4, 8x4 agora, né? Acaba a partida quando morrer 25 robôs da equipe inimiga ou da minha equipe, né? Ok. Opa, vamos lá. Olha a guerra. Começou a guerra. Vamos ajudar a nossa equipe aqui. Ok. Tem uns dois ali. Deixa eu ir atirando aqui nesse carinha aqui. Vai. Ai, boa. Acertei. Consegui acertar com aquela armona lá. Eita, caraca. Ah, tá. Tem três aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acerta esse aqui, certa, certa. Esse aqui já era. Esse aqui vai morrer. Pode morrer. Morre, morre. Beleza. Agora vamos atacar esse aqui. Ataque esse aqui, pessoal. Caraca, eu estou... Não, eu não estou levando dano. Eu não estou levando dano ainda, né? Caraca, falta bem pouquinho. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Boa, boa. Beleza, galera. Vamos lá, vamos lá. Começou a guerra aqui insana. Caraca, está uma mistureba aqui de robôs. Estão altas destruições aqui. E, caraca, eu acho que agora é hora de recuar. Hora de recuar porque... Acho que dois carinha ali da minha equipe morreu ali. Então a gente tem que recuar. Ai, caraca. A gente tem que correr rápido, hein? Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Caraca, eu perdi um pé. Eu perdi uma perna, na verdade. Pé, não. Eu perdi uma perna, mano. Vamos lá. Vamos esperar aqui restaurar aqui o robô. Ok, deixa eu vir pra cá, pro meio, né? Porque é onde está a minha equipe, né? Quando a gente vai em grupo, né? Unido. A gente tem uma grande vantagem sobre eles, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Acertei. Nossa, faltou bem pouquinho pra aquela aranha ali morrer. Bem pouquinho mesmo. Morreu. Beleza. Caraca. Os tiros desse robô aqui do meu amigo são insanos, hein? Mas beleza. Opa. Vai, vai, vai. Acerta aquele ali. Acerta aquele ali. Ai, caraca. Tá, tá, tá. O robô tava consertando ele, né? Tem uma... Tem um tipo de arma aqui que você usa pra consertar o seu amigo, né? Olha o carinha aqui. Olha o carinha aqui. Botou a cara aqui e saiu correndo. Mas agora, filho, eu vou correr atrás de tudo. Beleza. Ele saiu correndo. É mal estranho esses robôs andando, né, galera? Porque eles parecem uns avestruz correndo. Vamos lá. Tá 14 a 10. Parece que a gente vai conseguir vencer isso aqui, galera. Vamos lá. Mira ali. Ai, boa. Caraca. Eu adoro tirar com aquela arma, mano. Mas beleza. Vamos ver se a gente consegue matar essa aranha aqui. Vamos chamar isso aqui de aranha, né? Porque parece uma aranha, né? E eita, nós. Apareceram os amigos pra proteger. Será que eu vou conseguir? Ah, galera. Eu vou pra cima porque eu quero destruir essa aranha, mano. Se eu vou morrer ou não. Eu não quero nem saber. Eu sei que eu quero matar esse aqui. Morre. Morre, filho da mãe. Beleza. 28%. Provavelmente eu vou morrer, galera. Corre, 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 corre. É, não deu. Não deu, galera. Não deu, mas o importante é que eu matei o cara. É isso que importa lá. Matei quatro pessoas. Quatro robôs, desculpa. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá com a nossa equipe que eles estão me esperando lá pra ajudar. Ai. Tem um escorpião ali, galera. Será que eu acerto? Acertei. Beleza, matei. Boa, Levi. Beleza. Ó, a gente já matou 20. Falta só 5. Falta só 5 robôs pra gente vencer essa partida aqui. Tem o carinha ali que aquele ali já era. Aquele ali já era. Boa equipe. Caraca, na verdade, é eu que matei. Boa, Levi. Boa equipe, né? Que me ajudou. Beleza. Tem um cara atirando ali com arma super poderosa. Mas toma essa também, filho da mãe. Toma essa pra ficar esperto. Opa, que mira é essa? De onde que tá vindo esse robô? Tem um robô ali no cantinho? É sério isso? Beleza. Tem outro robô aqui. Caraca, velho. Que boa. Morre. Beleza. Beleza. Morreu mais um robô aqui. Meu amigo me ajudou. Ele acabou matando. Agora vamos matar esse escorpião aqui. Esse robô escorpião aqui. Muito maneiro, né? Pra falar a verdade. Eita, que que é isso aqui? Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Vai morrer mais um. Esse aqui é meu. Pode deixar. Beleza. Olha, acabei destruindo dois agora. E vencemos. Beleza, pessoal. Vencemos aqui. Matei oito. Dei assistência pra onze. Morri três vezes, mano. Fui bem. Fui bem nessa partida, galera. Vamos dar ok aqui. Vamos para o menu inicial. Bom, galera. Como a partida foi bem rápida. Então vamos entrar aqui em mais uma partida. E enquanto eu estiver lá na tela, eu já volto. Beleza, pessoal. Voltei aqui novamente, né? Vamos esperar o que os amigos carregarem. Galera, antes que surja essa dúvida, né? Levi, por que o seu nome, seu nick, né? Tá como BND Levi Fernandes. Bom, galera. BND era um grupo. Aliás, é um grupo que eu participo, né? É um time que eu participo do Rocket League, né? E acontece que quando eu fui jogar esse jogo aqui, eu registrei como BND. E eu não tenho como mudar ainda o nick aqui no Robocraft, né? Então meio que não dá pra mudar por enquanto, né? Mas logo mais eu mudo se der tudo certo, né? Se tiver uma atualização, eu mudo e tiro o BND e deixo só Levi Fernandes, né? Tá, vamos ver se a gente consegue acertar aquele helicóptero ali. Não tá vendo esse tiro? Eita nóis, eu odeio esse tiro aqui, que ele meio que persegue a gente, sabe? Aí, beleza. Vamos ali, acerta. Beleza, eu destruí uma hélice ali do helicóptero. Caiu ali. Ai, caraca, caiu lá atrás. Eu só estou esperando aqui regenerar pra eu poder ir pra lá. O que que é isso aqui? Caraca, eu juro que vi tiro vindo de trás. Beleza. Licença aí, amigão. Olha lá, olha lá. Ô, opa. Quase derrubei eles novamente. Toma essa. Vai, 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 vai. Mano, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Ai, beleza. Meu amigo acabou matando. Acabei dando assistência. O importante é matar, né, galera? Trabalho em equipe é a melhor coisa que tem. Então, vamos virar aqui. Deixa eu mirar nesse carinha aqui. Ai, ele tá restaurando. Caramba. O helicóptero aqui. Ah, meu amigão. Já era. Você já era. Beleza. Destruí aqui novamente o helicóptero. Ó o outro helicóptero aqui. Caraca, caraca, caraca. Beleza. Olha aqui o helicóptero. Boa. Certo tiro, certo tiro. Caraca, tá uma guerra insana aqui, mano. Tá muito louco isso aqui, galera. Tá bem emocionante aqui esse mata-mata aqui de equipe. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Boa, 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 boa. Vai. Só falta despedaçar. Só falta despedaçar. Beleza, galera. Matei mais um aqui. Vamos matar aquela aranha doidona ali no outro lado. Ó o helicóptero ali. Será que eu acerto o certo daqui? Boa, acertei em cheio. Mas pena que eu não consegui derrubar a hélice dele, né? Mas beleza. Vamos mirar nesse aqui. Boa. Caraca, galera. Tá tudo igual. Tá 8x8. A batalha tá insana aqui, mano. Tá muito igual. Ih, mano. Olha o helicóptero aqui. O helicóptero quer se vingar. Ele tá doidão. Acho que eu já destruí ele umas três vezes hoje. E eu vou destruir novamente, mano. Olha lá. Olha lá. Mais um. Beleza. Acertei ele novamente aqui. Tem um robô ali terrestre me acertando, né? Um robô muito bacana, né? Eu curto bastante robôs que tem rodas também. Mas olha lá. Outro helicóptero ali. Vou esperar aqui restaurar. Beleza. Acertei ele. Ele tá mirando em mim. Vou acertar novamente. Boa. Acerta aqui. Morre, morre. Ai, caraca. Falta pouco. Ah, não. Na moral. Ele se escondeu, galera. Será que eu consigo pegar ele no meio ali? Não dá, mano. Ele fugiu. Mas beleza. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele tá aqui, galera. Ah, tem um amiguinho dele reconstruindo ele. Ajudando ele. Sai fora, mano. Oh, oh, oh. Ah, você vai ajudar ele, é? Vem agora. Vem agora. Vem, vem. Ah, filho da mãe. Morreu. Beleza. Agora eu consigo matar você. Volta aqui. Cara, o cara tá fugindo novamente. Vou pegar ele aqui. Vou pegar ele por aqui. Pelo lado esquerdo. Cadê ele? Ai, caraca. Tá levando dano pra Dedéu. Não vou conseguir novamente matar o helicóptero porque os amigos dele estão protegendo. Caraca, eu perdi as duas pernas. Eu perdi as duas pernas. Vai, restaura. Beleza. Eu tô com as minhas duas pernas aqui novamente. Boa. Nossa. Arranquei a arma dele. Beleza. Vai, vai. Acerta, 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 acerta. Acertar isso aqui também. Mano, tudo que eu vejo eu tô acertando, mano. Porque os caras estão se escondendo. Olha lá. O helicóptero novamente apareceu. Boa. Caraca, acertei em cheio. Acertei em cheio. Caraca, acho que ele vai morrer. Meu amigo morreu. Deixa eu mirar nesse aqui novamente. Boa. Eita, nós já vencei o robôzinho aqui. Caraca, eu tenho que fugir. Será que eu vou morrer, galera? Acho que eu vou morrer, hein? Hum, 30%. Foge, 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 foge. Caraca, o problema é se eu perder a perna. Vai, corre, corre, corre. 6% é, galera. Acho que não vai dar, não. Morri. Mas não tem problema, galera. Nossa equipe ainda está vencendo. 18 a 16. Vamos lá, equipe. Vamos lá. Beleza, deixa eu tirar ali no carinha ali. Caraca. Ai, caraca. Alguém está me acertando aqui de lateral. Não vai dar certo. Nossa equipe está vencendo. 21 a 17. Falta apenas 4 robôs morrerem, né? Da equipe deles para a gente poder vencer, galera. Deixa eu ajudar aqui na equipe. Falta... Vamos destruir esse robô aqui, ó. Boa. Acertei em cheio. Vamos atrás dele aqui. Vai, 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 vai. Mais um tiro. Caraca, falta bem pouquinho. Ai, caraca. Já vem a proteção. Nossa, mano. A equipe deles joga muito bem. Tenho que reconhecer isso, galera. Eles estão jogando muito bem. Ai, que isso. Não vem para cima de mim, não, mano. Agora você vai se arrepender. Vai, vai, vai. Mata esse aqui. Mata esse aqui. Vai, 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 vai. Caraca. Quem vai morrer primeiro? Quem vai morrer aqui? Ah, boa. Essa equipe aqui é demais. Falta só um robô, galera. Falta só um robô para a gente vencer. Ah, vamos ver se eu consigo achar aqui um robô. Beleza. 100% restaurado. Só falta destruir um robô aqui para a gente poder vencer mais uma partida. Caraca, eu já não estou vendo esses tiros. O helicóptero está atirando lá de longe. Ai, caraca. Meu amigo vai morrer aqui. Deixa eu ir acertando esse aqui. Opa, tem um... Pera aí. Ai, mata, 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 mata. Caraca. Esse aqui vai morrer. Ah, galera. É esse aqui. Esse aqui vai morrer, galera. Só falta morrer esse aqui. Se esse aqui morrer, a gente vence. Vai, 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 vai. Caraca, caraca. Eles estão me acertando. Falta muito pouco. Caraca, eu perdi minhas duas pernas. Acerta, acerta. Mata, 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 mata. Ai. Boa. Caraca. Mano, no finalzinho. Que emocionante essa final aqui, galera. Matei 6. Dei assistência para 9. Morri apenas uma vez. Ah, galera. Mandei bem nessa partida, hein. Mandei bem. Beleza, galera. Vamos para o menu inicial. Beleza, galera. Vamos abrir aqui a nossa caixa de plutônio. Vamos ver o que a gente ganhou. Olha, ganhei um item legendário, galera. Caraca, mano. Se não me engano, esse item aqui, ele teletransporta a gente, galera. Mano, gostei, gostei, gostei. Gostei. Vamos coletar o item. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe favorito, que isso ajuda bastante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Falou e tchau. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri